O Ministério da Saúde vai implementar 4 mil polos do programa Academia da Saúde até 2014 em todo o país. A ação prevê uma série de medidas voltadas à promoção da saúde dos brasileiros no SUS, com a criação de espaços específicos para o desenvolvimento de práticas corporais, atividades físicas, lazer e de modos de vida saudáveis. Voltamos ao Ministério da Saúde com a repórter Aline Bastos, que está agora com o Diretor de Atenção Básica do Ministério e tem mais detalhes de como deve ser feita a adesão dos municípios interessados. Aline. Olha, eu já vou aqui dar um dado logo só para a gente ter uma ideia. A Organização Mundial da Saúde recomenda a prática de pelo menos 30 minutos de atividades físicas em pelo menos 5 dias da semana ou até mais, não é, diretor? Boa noite, muito obrigada pela presença. Bom, que tipo de atividades vão ter ali nesses núcleos? São diversas atividades, desde ginástica, caminhadas, são atividades também culturais, então lugar que tem a cultura de fazer a capoeira, danças, então práticas corporais chinesas, Tai Chi Chuan, Yang Kun, então são várias atividades que são desenvolvidas nesses polos que são perto da casa das pessoas, perto das unidades básicas de saúde. Já existem em alguns desses polos, mas a ideia agora é ampliação, não é? Como é que vai ser feito isso? Foi uma experiência que deu muito certo em alguns municípios do Brasil, em poucos, né? O Ministério agora está estendendo a todo o país, então oferecendo a todos os municípios do país a criação de polos da Academia da Saúde e o custeio mensal desses polos, para que você tenha orientação de nutricionista, fisioterapeuta, professor de educação física. Tá, bom, para os municípios como é que é? Vai ter um prazo de adesão? Como é que vai funcionar tudo isso? Funciona do mesmo jeito que o município faz a solicitação de construção de unidades básicas de saúde. Entra no site do Ministério, no Fundo Nacional de Saúde, aonde eles cadastram a proposta, dizem qual a comunidade que eles querem construir, por que naquela comunidade, e aí eles cadastram a proposta, o Ministério faz a análise e quando libera o recurso, faz uma portaria e vai fundo a fundo, o valor varia de R$ 80 mil até R$ 180 mil. Tem duas perguntinhas aqui, para o cidadão, vai ser de graça o serviço? E vamos deixar também logo o site aqui do Ministério? Tá, para o cidadão, de graça, como tudo no sistema de saúde. Boa qualidade, acessível a todo mundo e gratuito. E o site é o site do Ministério, www.saude.gov.br ou www.fns.saude.gov.br